No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo Ih gurizada, não dá mais Thiago Nunes não tem mais como ser o técnico do Grêmio Não tem cara, o Grêmio é muito, 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 muito grande Para o Thiago Nunes Já deu para ver que ele não tem controle do vestiário A gente já conseguiu ver nesses jogos do Brasileirão Que ele é um treinador que é acomodado cara Dá para se dizer assim, ele é acomodado Que horror assistir um jogo do Grêmio É bola de um lado para o outro, sem criatividade nenhuma Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Melhor aplicativo de futebol Baixa, o link está na descrição Vocês não vão se arrepender ao melhor aplicativo com notícias, com tabela Com também todos os jogos de futebol para vocês acompanharem em tempo real Mano, é sensacional Baixa aí que é tanto para Android como para iOS O time num futebolzinho morno, morno, morno Cara, se pegar um time de várzea É capaz de criar mais do que o Grêmio É toca para um lado, é toca para o outro É tentativa de chute frustrado Cara, não dá para acreditar que o Grêmio está dessa forma Tendo Rafinha no elenco Tendo Douglas Costa Cara, não dá para acreditar Não dá para acreditar A Ferreirinha sumiu, o futebol do Ferreirinha, cara Não sei Eu não sei Eu sou Cara, eu sempre gostei muito do Ferreirinha E do nada o futebol dele sumiu Sumiu, cara E isso é culpa só do Ferreirinha? É óbvio que não É óbvio que não Isso aí é dentro do Thiago Nunes, cara O Ferreirinha não está se encaixando Hoje no início do jogo eu vi o Ferreirinha Vindo para o meio de campo buscar bola Para que isso, cara? Ele vindo aqui, saindo da posição dele Cara, o Ferreirinha é ponto esquerda Ele é o jogador que tem que jogar lá naquela ponta esquerda Para quando ele estiver livre Alguém conseguir lançar a bola para ele Ele fazer a sua jogada individual Ou jogar junto ali com o seu travante Fazer uma tabela com o Meia Mas não tem condições, cara Matheus Henrique Matheus Henrique é ridículo Ridículo, cara Ele perde bola Ele fura em bola Ele não sabe Ele não sabe jogar em equipe Erra cruzamento, erra passa, erra chute Perde bola Inacreditáveis Mano, é umas coisas que estão acontecendo Que a gente não consegue entender o porquê O porquê E o Thiago Nunes insiste Insiste nos erros Insiste nos erros Isso não é possível E isso é inadmissível aqui no Grêmio, cara A gente precisa de um treinador Cara, um cara cascudo Um cara que chega aqui e domina o vestiário Mas não só isso Mas com um treinador Um treinador que, cara Tenha uma tática boa Para implementar no time Um treinador Que consiga utilizar suas melhores peças Consiga ler o jogo Consiga ler cada jogador que tem nas suas mãos Isso é coisa que o Thiago Nunes não está fazendo Antes do Thiago Nunes assumir o Grêmio E nas primeiras partidas eu estava até de boa Em relação a ele ser colorado e estar treinando o Grêmio Cara, agora eu já começo a noiar Velho Pera aí Pera aí Agora será que realmente esse cara Está aqui só pela grana e azar? Obviamente É a profissão do cara Ele tem que jogar Ele tem que treinar pelo dinheiro É óbvio Mas, cara Treinar de qualquer forma Tipo, assinei o contrato Foda-se, azar Caguei pro lance Aí não, cara O Romil tem que ver isso aí direito, mano Tem que ver isso aí direito E, cara, estamos aqui Eu estou aguardando aqui agora A entrevista coletiva Eu vou ver o que vai ser falado Se tiver alguma coisa muito relevante Eu vou trazer também aí A coletiva Ou comigo comentando Ou só a coletiva em si Enfim, cara Hoje eu não vou dormir bem, cara Eu pensei que o Grêmio ia me trazer a primeira vitória Me fazer ficar feliz Ficar de boa No dia de hoje, né Ia dormir feliz Pô, é contra o Juventude É um time que Fazia tempo que o Grêmio não perdia E aí vai ali e toma 2x0 Cara, que ridículo Que ridículo Que ridículo Deixa o teu comentário E a tua indignação E quem vocês colocariam No posto de Thiago Nunes Deixa o like E te inscreve no canal Valeu Abraço Falou E fui E aí E aí Tchau, tchau